Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, em primeiro lugar, um cumprimento pelo tema que decidiu trazer ao Plenário da sua Declaração Política, de facto descrevendo uma situação que ganha contornos cada vez mais calamitosos no país. Aliás, o PCP, o Grupo Parlamentar do PCP, esteve presente na reunião de estruturas de criação artística de teatro que referiu e que, aliás, deu origem a um comunicado público e que demonstra bem o Estado a que se está a chegar nas estruturas de criação artística por força da política de subfinanciamento pior do que uma política de subfinanciamento, uma política ativa de censura financeira à livre produção artística que limita a criação e que, por essa via, limita também a fruição das populações a todas as pressões culturais que não sejam as da oferta massificada do mercado, que, entretanto, tudo vai se lindrando enquanto o Governo esmaga a produção cultural e artística alternativa e independente, que, aliás, deveria não só não esmagar, como promover, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, que preconiza e defende e valoriza o direito à cultura em pé de igualdade com os restantes direitos previstos na Constituição da República. E, portanto, Sra. Deputada, esta política não é uma política que nasce da falta de recursos, é uma política que usa como pretexto a falta de recursos. A falta de recursos é, neste momento, o pretexto que o Governo encontrou, como, aliás, fazem diversos outros setores da sua intervenção política, para justificar o desmantelamento e a desfiguração do papel do Estado no apoio às artes e à cultura, para garantir que apenas a cultura de mercado e aquilo a que chamam as indústrias criativas vinguem e para que sejam eliminadas todas as expressões culturais e artísticas livres, independentes e de cariz popular e que também, friso, as coletividades e o movimento associativo popular também contam com cada vez menos apoio, ao contrário daquilo que é o discurso do apoio ao voluntariado que perpassa o discurso do Governo. Mas, Sra. Deputada, é verdade que o orçamento da cultura é de 200 milhões de euros, mas alerta-o para o facto do executado nunca ultrapassar os 100, 115 milhões de euros, o que significa que aquilo que se enterrou no BPN não são 40 anos de orçamento de Estado da cultura, são 80 anos de executado. Portanto, aquilo que o Governo em poucos meses enfiou no BPN, para tapar o buraco do BPN, significa qualquer coisa como 80 anos de financiamento de um setor inteiro, o que revela bem as prioridades que PS, PSD e CDS vão prosseguindo. Sra. Deputada, da nossa parte, o PCP sempre defendeu, não é de agora, aliás, o crescimento do financiamento para o setor da cultura, para as políticas culturais e para o apoio às artes e à cultura. Aliás, defendeu e tem defendido o crescimento até 1% do orçamento de Estado para o orçamento deste setor e isso não sacrifica em momento algum que continuemos a almejar e a defender o crescimento do orçamento até 1% do PIB, assim sim resolvendo, ou pelo menos dando um contributo para que, de facto, nos posicionemos num patamar digno e de valorização das artes e da cultura em Portugal. Da parte do PCP, Sra. Deputada, e é também uma questão que eu deixo, é muito evidente que a derrota do Pacto de Agressão das Troicas, que a derrota das políticas de direita, que a defesa e o resgate da democracia e da soberania nacionais são passos fundamentais para a defesa e a valorização da liberdade de criação artística e cultural e também da sua fruição. Muito obrigado, Sra. Deputada.